Olha o Bira, olha o vídeo, olha o erro, o gol tá aberto, o Bira vai chegando, gol do Brasil, Bira, Bira número 9, e a confusão do zagueiro com o goleiro, era o Mourinho Fidião, um deixou para o outro, e aí ele chegou, ele é goleador, ainda facilita, não é? A indefinição do Juliano, a indefinição do Juliano, juntamente com o Dudu, e o gol! Javante! Juba! Para o Bira, para o Fidiano, o gol tá aberto, a indefinição do Juliano, juntamente com o Dudu, e o gol! Bira, Juba, número 9, a confusão do Zagueiro,